Aí meu povo, olha eu aqui de novo, o marinheiro da estrada, a novela da vida real É isso aí gente, mais um vídeo pra vocês que acompanham o canal, o canal do marinheiro Da estrada, que leva emoção, entretenimento e muita ação, né? Ação pra vocês E agora aqui gente, Tapete Preto BR-070 BR-070 Estamos próximos, chegando aqui, a cidade de Barra do Garça Barra do Garça, Mato Grosso Garças, não é Garças? Barra do Garças É, Barra do Garças Barra do Garças, Mato Grosso Aí ó, minha memória me corrigindo aí, que tava faltando um S Então Barra do Garças, Mato Grosso Resolvemos fazer mais um vídeo aqui gente, passando por Barra do Garças e Aragarças Pra gente colocar, como eu vou dizer, alguns pingos nos is Ai 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 ai, colocar alguns pingos nos is aí, da nossa última passagem aqui por Barra do Garças e Aragarças e Pontal do Araguaia também, né? Tá gente, porque, deixa eu explicar pra vocês Quando eu faço os vídeos no Youtube, nem sempre a gente faz pesquisa Então, como eu já falei em um vídeo anterior ali, que não é sempre que a gente faz pesquisa pra saber sobre a cidade Então, às vezes a gente passa sem saber de nada e só vai olhando a cidade esperando que algum seguidor, que algum inscrito conte alguma coisa sobre a cidade a qual a gente tá passando E nesse último vídeo que nós fizemos, passando sobre Barra do Garças e Aragarças Nós resolvemos fazer uma pesquisa gente, tá? Resolvi ir lá no Google Antigamente, eu iria na enciclopédia Barça, né? Mas, hoje em dia é tudo mais moderno Mas, eu acredito que eu deveria ter ido lá na enciclopédia Barça E, pelo menos, eu talvez não seria tão enganado assim Né gente? Que, através do Google, eu pude descobrir, erroneamente, né? Que foi o que o Google me disse Que Barra do Garças ficava aos pés Ficava aos pés da Serra do Roncador Né? E tem como comprovar isso, Leila? Tem Tem? Tem Então, mostra aí a informação que a gente pegou no Google Pra mostrar que a gente colheu essa informação do Google Que está errada Porque Barra do Garças Pra ficar aos pés da Serra Azul Pelo que me falaram aí, né? O pessoal aqui da região Então, mostra aí Isso Então, essa serra que encontra-se ao nosso lado aqui Ao lado esquerdo, se eu não me engano Deve ser a famosa Serra Azul Né? Que me informaram aqui E outra coisa que eu gostaria de fazer correção, pessoal Tá? É que Quando eu estava conversando Com os inscritos Conversando no vídeo E explicando que, às vezes O custo de você frequentar esses parques termais Seria um custo muito caro Né? Os inscritos do De Barra do Garças Disse que aqui em Barra do Garças Não, que aqui em Barra do Garças Praticamente qualquer morador pode ir Porque é apenas uma taxa de 5 reais Tá? Então, pra você visitar Pro dia todo O parque termais aí Você compra Paga o ingresso de 5 reais Que dá direito a ficar o dia todo Aí na Usufruindo dos benefícios das águas termais Aqui de Barra do Garças E coisa que tá aí, gente Eu não sabia Então, obrigado a todos os inscritos Que passaram essa informação, né? E outra coisa que eu não sabia Aqui também, gente Quando eu fiz a pesquisa É que a gente passava por Na verdade Três municípios Ao invés de os dois, né? No meu No vídeo eu falei Que eu estava passando por Ara Garças E Barra do Garças Aí eu descobri que Através dos seguidores do canal A gente descobriu Que são três municípios Que tem Ara Garças Daí vem a Pontal do Araguaia E em seguida Logo em seguida Junto aí Já tem o Barra do Garças O montal do Araguaia Fica entre os dois rios Fica entre os dois rios Que é o rio Araguaia E o rio Garças Por isso O nome da cidade De Ara Garças É a união do rio Araguaia Com o rio Garças E agora, gente Nós vamos mostrar pra vocês A entrada da fiscalização Vindo nesse sentido Vindo nesse sentido Vocês vão perceber Que tem placas Indicando veículos De carga Parada obrigatória Entendeu? Pois aqui no outro sentido Diz sim Fiscalização Se faz Parada obrigatória Só que logo em seguida Diz que é Defesa agropecuária Parada obrigatória Fiscalização Se faz Defesa agropecuária Parada obrigatória No sentido O oposto Não teve nenhuma placa Que especificasse Que todos os veículos De carga Deveriam parar Tá ok, gente? Agora eu vi o atacadão Me lembrei Que domingo Teve um rapaz Lá no posto Que falou Que fez a mesma coisa Quando ele veio A princípio Ele já nem viu O posto fiscal Onde ele ficava Não tinha lugar pra parar Ele pensou Eu tô sem produto agropecuário E veio aqui no atacadão Fazer entrega Só que ele tinha mais entregas Quando ele voltou Ele viu a placa De parada obrigatória Daí ele parou Daí a moça disse Você tá entrando? Não Diz ele Eu tô saindo Mas como assim Você entrou? Daí ele explicou tudo isso Daí ela disse Ainda bem que não te pegaram Então agora você vai E você sabe Que toda vez Você tem que parar Isso é pra você ver, gente Que ele cometeu Mesmo engano Que eu cometi Tá? Ele não parou Na entrada aqui Ele seguiu reto Porque as placas Realmente Leva A você ter Uma dupla Interpretação Uma dúvida Como muitos Escritos Do canal Falaram ali Que na dúvida É melhor parar Agora eu Realmente Cheguei A essa conclusão Que na dúvida Realmente É melhor a gente Parar Depois dessa aí Então você veja bem O posto fiscal Gente Ele fica bem Aqui A nossa frente Mas ele fica Numa posição Que em sentido Contrário Quase não dá pra ver Se você passa Ali em sentido Contrário Você só vai Enxergar o posto Se você olhar Pra trás Né? Olha aqui Eu vou mostrar Pra vocês aqui A nossa primeira Placa que a gente Tem aqui Aí vocês vão poder Examinar aqui Posto Aí ó C faz Posto fiscal 600 metros Ótimo Legal Até aí Eu pararia Tá? Por quê? Porque não tem Nenhuma outra Informação Que diz Posto fiscal A 500 metros Aí Informação Correta Não está Especificando Veículo Qual o produto Qual o produto Entendeu? Então aí eu saberia Que eu era obrigado A parar Né? Agora vamos ver aqui Ó Tem mais um outro Posto fiscal Aqui Esse é o controle Aduaneio É o controle Aduaneio Tá? Até isso aí Não tiraria Minha dúvida Então vamos ver Mais pra frente Olha aqui Da frente Essa placa Aqui gente Que mata De vez A charada Olha aí ó Posto fiscal Cargas Aí ó Automaticamente Eu sou obrigado A entrar Porque ele está Dizendo aqui ó Que é veículos De cargas Tá? Então automaticamente Eu sou obrigado A entrar aqui No posto fiscal Pra me identificar Pra apresentar a nota E mostrar o que tem dentro Esta é uma marcação Correta Essa marcação Não deixou O mínimo De dúvida Por quê? Porque não disse Nada aqui Sobre Veículos Que é Sobre produto Sobre Barreira Como é que é? Não é barreira Agora fugiu a palavra Defesa Defesa agropecuária Defesa agropecuária Entendeu? Então não vem nada Ali me dizendo Que é a parada Pra defesa agropecuária Aí eu sou obrigado A parar Então não levantou Não levantou dúvidas Como foi no caso Anterior Ali no sentido oposto Então nesse caso aqui A gente para Vai lá Leva as notas Pra ser Pra verificar Se o fiscal Tiver alguma dúvida Ele vem no caminhão Verificar E é assim que Procede Tá ok gente? Então é por isso Que A gente cometeu A falha Realmente Na semana passada Quando a gente Passou aqui E se vocês forem ver Ali ó A BR passa Ali na frente E se a pessoa Estiver passando ali A pessoa vai ter que Dar uma olhada Pra trás Pra poder identificar Aqui Porque é meio difícil De identificar Aqui o posto fiscal Tá ok? Então agora A Leila vai lá Vai carimbar a nota E a gente segue Viagem É isso aí gente Dessa vez Tudo certo? Tudo Hã? Tudo certo Tudo certo né? Tudo certo Entregamos a nota direito Tudo legal Aí veio um fiscal Aqui Cumprimentar a gente Diz que é a seguidora Agora que está Acompanhando os vídeos Assistiu todo É aquele que Que teve que abrir O nosso caminhão Aquele dia Pra olhar Realmente Que a gente Tinha no caminhão É O fiscal que tirou As fotos do caminhão E falou Assisti o vídeo todo lá Assisti todo Aquele vídeo Que você fez Daqui Assisti todo Tá muito bom O pessoal percebeu Que realmente As placas aqui Estão Com dupla Interpretação Né? O pessoal Entendeu Ele aquele dia Já tinha entendido Ele disse Eu vou lá conversar Com eles Porque eu entendi Eu sei que vocês Não passaram Com má fé Mas Aí aquele dia Aquele dia Ele não Ele só viu O caminhão Só viu a carga E sem contar Outra coisa Gente Aqui do lado Olha Onde os caminhões Estão parados Isso aí É acostamento Isso aí De acordo Com a regra De trânsito É proibido Os caminhoneiros Pararem o acostamento Então não tem Local aqui Pra quem vem No sentido Contrário Parar Entendeu? Só se fizer O retorno A gente é obrigado Ou parar No acostamento Aqui E acabar sendo É Recebendo uma multa Ou ir lá em cima Fazer o retorno Só que nesse Ir lá em cima Fazer o retorno Eles podem entender Que você tá furando O O O posto também Né Vai que antes De você chegar No Do trevo ali Pra você fazer o retorno Eles te abordam ali Dizendo que você tá Furando Furando o posto Passando reto No posto Então É complicado É uma situação Meio Complicada mesmo Mas tudo resolvido Graças a Deus Estaria mais resolvido O dia que eles resolvessem Colocar apenas uma placa Que fosse Justiê Igual do lado de lá Igual do lado de lá Que a gente veio Especificando Posto fiscal Posto fiscal Cargas Pronto Do jeito que tá lá Porque só posto fiscal Tem aqui ó Só posto fiscal Tem aqui Mas daí já tem a outra Depois dessa Já tem a outra Que confunde É Então se colocar posto fiscal Veículos com carga Veículos de carga Porque aqui tem De carga Aqui precisa parar Mesmo estando vazio Isso Se tiver a placa Posto fiscal Veículos de carga Obrigatória Parada Pronto Todo mundo vai parar Porque tem Tem diferenças Tem posto fiscal Que eles especificam Veículos com carga E tem lugares Que é veículos de carga Aí todo mundo tem que parar O vazio Não tem que parar Pra se identificar E se é com carga Se você estiver vazio No nosso caso Levanta o eixo Você tá vazio Você passa Entendeu? Exatamente Mas é isso gente Pelo menos tá tudo esclarecido Sim Outra passagem Eu gostei que o rapaz Veio conversar com a gente Veio Veio todo sorridente Conversar com a gente Eu gostei Gostou Que não ficou Aquela coisa chata Aquela coisa ruim Principalmente Depois que eles assistiram o vídeo Porque Eles vieram conversar Depois que assistiram o vídeo Esse vídeo já bateu 43 mil visualizações Já O vídeo que a gente Passou por aqui E falou E falou o desfecho Isso Já deu 43 mil visualizações Então é um vídeo Que foi visto Por muita gente A nossa passagem Aqui pela cidade De Barra do Garças E outra coisa A gente pode falar Eu ia dizer Que eu vi um comentário E pelo que eu entendi A pessoa não entendeu Que a gente comentou Que a moça Que deu informação Disse que não tem nada Para fazer na sua cidade Que não era nós Que estávamos falando A gente falou Que a gente pesquisou Que tinha muita coisa errada E como a gente falou E como a gente falou Que não tem nada Na cidade E não fomos nós Que falamos A gente só comentou Que a moça Deu essa informação Isso eu expliquei No vídeo Acho que a pessoa Não deve ter entendido Eu acho que a pessoa Não entendeu bem Era só isso Apesar que teve outra pessoa Que comentou Do vídeo Que a moça Que deu a explicação Ali Está enganada Porque aqui tem Muitas coisas mesmo Sim Muitas coisas Para se fazer Eu só queria explicar A pessoa Que provavelmente Não entendeu Ah outra coisa Pessoal Tem muita gente Perguntando Se eu paguei Ou não paguei A multa Gente E outras pessoas Dizendo Dizendo Que eu teria que Depois que eu pagar A multa Eu poderia recorrer Gente Aquele Olha aí Aquele dia Gente Era o seguinte Ou eu pagava a multa Ou eu não saia Com o caminhão Entendeu Os documentos Estavam retidos O documento Do veículo E a minha carteira De motorista Minha CNH Estava retida Então Eu era obrigado A pagar a multa Para liberar o caminhão Não era essa Já me deu a multa Agora vamos embora E depois eu pago Não Eu tinha que pagar a multa Para poder liberar a carga Para poder liberar o caminhão Então como eles Me isentaram da multa A gente saiu Pegamos o caminhão Os documentos Fomos liberados Ok Então graças a Deus Não deu nada não Outra coisa também O pessoal estava dizendo Ah se eu recorrer A única coisa que sai É o ponto das carteiras Essa multa aqui Gente Não tem ponto Nas carteiras Na carteira Essa multa aqui É multa de fiscalização Estadual É multa da receita Do estado Não tem nada a ver Com nenhum Órgão de trânsito Então Essa multa aqui Se eu tivesse levado Não ia dar Nenhum ponto Na carteira Não ia ter Nenhuma população Entendeu Porque isso é multa De fiscalização Estadual Aí não tem nada Vinculado Ao Detran Ou a Siretran Ou algum órgão De trânsito Secretarias de trânsito Do estado Tem nada vinculado A isso Ok gente Então agora vamos Dar a passagem Novamente Aqui pela cidade De Barra do Garças Pena que a gente Não tem tempo Para poder parar E conhecer É Muita gente Nisso Barra do Garças Apesar de O Parque das Águas É mais Que diz que É um parque Municipal É mantido Pela prefeitura Do município E a entrada É apenas Cinco reais E outra coisa Essa época Encontra-se fechado Devido Ao isolamento Ah eu não sabia Que estava fechado Ele encontra-se fechado Então eu não lia Esse comentário Devido ao isolamento Ele está fechado O parque Como algumas outras Órgãos públicos Devem estar fechados Parques E outras coisas Então ele encontra-se fechado Aí não teria nem como A gente fazer um passeio aqui Mas quem sabe Um dia vai dar tempo Da gente vir aqui E realmente Parar Para fazer um passeio Conhecer melhor A cidade Eu acho que está estragado Isso aí pelo jeito Porque está todo mundo Passando Não está funcionando Não, não está funcionando Acho que está Está estragado Aqui Está todo mundo Um dá vaga Para o outro E vai Né Isso Pelo jeito Está tudo fechado Né Não estão funcionando Os sebáforos Devem ter desligado Por alguma coisa Partou energia Aqui No No Mato Grosso Mas aqui Todo mundo Um dá vaga Para o outro Não faltou energia Ali na frente Está funcionando É Eram só esses dois Então é isso aí Gente E como eu digo É uma cidade Muito bonita Muito limpa Muito organizada Né Olha A igreja aí Nossa Senhora da Guia Catedral de Nossa Senhora da Guia Passando Passando pelos Praticamente No centro da cidade Não sei se é Não sei se é centro Se aqui é exatamente Centro da cidade Se a parte central É bairro Mas Mas a rua A BR Passa na cidade Exatamente Barão das Garças Aqui deve ser o bairro Barão das Garças Passando Dentre os movimentos Todos aí Ah não Barra da Garça Eu li errado Olha eu Falando mais merda Aí Está escrito Bairro Campinas Aliás Bairro Campinas Né Rentificando aí A minha caca Aí de novo Adianta ficar Só falando coisa errada Adianta ficar Lendo errado É Dessa vez É li errado Então gente Vocês desculpam aí A falha De comentar Que era Serra do Roncador Aí o pessoal Diz que Serra do Roncador É em outro lugar Eu acho que Esqueceram De avisar o Google Mudaram o nome Da serra Esquecer De avisar o Google Ou o Google Está perdido Porque não é a primeira vez Que ele apronta Com a gente Não é a primeira vez Exatamente Por isso que você foi Aquele dia Pedir informação Para a moça Aí ela não deu Informação Certo Aí você foi No Google Mas tudo bem Tudo bem gente Explicado né Então agora vamos A gente só sabe dizer Que tem muita coisa Bonita e boa Aqui nessa cidade O interesse da gente Pessoal Quando a gente faz Uma passagem Por dentro da cidade Assim O interesse Pelo menos o meu interesse É divulgar a cidade Entendeu É É É divulgar a cidade É mostrar a cidade Para o Brasil Para as pessoas Que não conhecem De outras regiões E eu vejo Que o que acontece Muito São muitos moradores Que são naturais De Barra do Garças Ou de Aragarças Ou das cidades Próximas Onde a gente passa São muitas pessoas Que às vezes moram É São naturais daqui E moram em outros Em outras cidades E quando vê o vídeo Sentem saudades Entendeu Matam as saudades Do tempo que moravam aqui Aí muitas vezes Vê O que mudou na cidade Como a cidade está diferente Muitas vezes Pessoas Faz anos Que não passam Pela cidade Então O nosso O nosso interesse É sempre É sempre esse É divulgar a cidade Para o mundo Para o país todo Aqui na verdade Para o mundo inteiro Porque o nosso canal É visto No mundo todo Pelo que eu Sei São mais de 15 países Que eu já tenho Pessoas Que já Comunicaram Que são Então são mais de 15 países Eu conheço gente Que assiste O nosso canal Então por isso Que a gente Olha aqui Caiu o óleo aqui Então o pessoal Deu uma Deu uma separada Aqui para Só cuida que tem o degrau O pessoal desviar Para não Para não Escorregar Aqui na gente Para não acontecer Nenhum acidente Então vamos Passar bem devagar Por aqui mesmo Tá E agora Nós vamos Passar aqui A divisa Agora eu não sei A divisa deve ser Em Pontal Né Deve ser Pontal E Aragarças Né Então nós vamos Passar aqui Sobre a ponte Do rio Aragarças Não Do rio Garças Ô caramba Desculpa Ainda bem Que a minha memória Tá aí ligada 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 No assunto Ó Rio Garças Ponte sobre o rio Garças Aí gente Sabe por que Barra do Garças? Sabe por que Leila? Barra do Garças? Não Porque o rio Garças Ele se encontra Com o rio Aragarças Então quando tem O encontro Do rio Com o mar Ou do rio Com o outro rio Chama-se Barra Então é Aqui a barra Do rio Garças Por isso Barra do Garças Ó o rio Entendeu? E olha E ali Eles se fundem Com o rio Araguaia A água tá bem Barrenta Será que choveu muito? Normalmente Essas águas Aqui eu acho Que já é O pão dela Já é mais Barrenta mesmo Sabe? Então olha aí Então ali Deve ter o encontro Do rio Garças Com o rio Araguaia Por isso Barra do Garças Então Barra do Garças E agora aqui Nós estamos no município De Pontal Aqui você tem que abrir mais Porque senão vai acontecer Que nem aquele E aqui olha Pontal do Araguaia Então aqui dá pra ver Que nós estamos aqui Aqui sim A divisa Mato Grosso e Goiás Tchau Mato Grosso Tchau Mato Grosso Tchau Mato Grosso Seja bem-vindo Goiás Aqui em o rio Araguaia Olha ali Como é que é o encontro Dos dois rios Aqui ó Aqui é o encontro Dos dois rios Do Araguaia E vindo lá Do outro lado Do rio Garças Entendeu? Ó Fiscalização Sanitária Animal e vegetal Parada obrigatória Olha aí ó Tá vendo? E agora? Animal e vegetal E tem que ser fácil E agora? A gente é obrigado A parar aqui Ou não? Tá? Eu não vejo Nenhuma placa aqui Ou em nenhum lugar Pra que a gente possa Inclusive parar Pra fiscalização Tá? Então essa aqui Realmente eu não vou parar Porque tá Especando Mas eu Acho que não há necessidade De parar aqui E agora? Para ou não para? Vamos dar uma parada Eu acho que tá fechada Até Tá pelo jeito Tá fechada Não tem nem gente Atendendo a isso Tá fechada Então vamos Voltar pra pista Então ali no meio Dos dois rios Que era Pontal do Araguaia É E aqui já é Aragarças Aragarças É Mas ali na frente Diz Ó Fiscalização Sanitária Animal e vegetal Parada obrigatória Será que tem mais outro Pra frente? É Ou é pra frente Mas ali Tava escrito Cefaz Vamos ver Vamos ver Agora Fazer que nem O Marrento Diz O Marrento e a Aninha Falaram pra mim Você vê caminhão parado Ou é fiscalização Ou é lugar bom de comer Ou é lugar bom de comer Então Se vê caminhão parado É pra parar O pessoal do SBT ali Quer falar com a gente Será que eles veem? Deixa eu encostar aqui Ali na frente Deixa eu dar uma paradinha Aquele posto aqui Vamos ver se ele vai vir E domingo E domingo na live Eles conversaram com a gente Né? Deixa eu dar uma parada aqui Pra ver Se ele quiser Ele pode vir O que aconteceu O que aconteceu gente É que na nossa live Que nós fizemos agora Domingo Né? E O rapaz Disse que ele era repórter do SBT Aqui de Aragarça Né? E ele gostaria de fazer uma entrevista Com mim Pra explicar realmente Essa situação Mostrar O que está acontecendo Por aqui Né? E agora Eu passei por ele Ele buzinou Fez sinal Não sei se era a impressão Que ele fez sinal Que ia retornar Mas acho que não vai retornar É Nós vamos andar gente Que ele não Qualquer coisa Põe o caminhão Ali na frente Sim Agora Aragarça Goiás Pontal da Araguaia Deve A gente só pode Talvez ali Que é entre as pontes Né? E daí da cidade Deve ficar pro lado Deve ficar pro lado E esquerdo Direito Nossa Agora Né? Bora moço Oi Fizeram remendos Na asfalto É O asfalto Tá Bem precário Aqui mesmo Vamos seguindo Pessoal É Esse lado Aqui de Aragarças Ele já é Mais estreito Do que a parte De Bom Dá pra ver Que as cidades São diferentes Né? Uma Tem aproximadamente 60 mil habitantes E aqui é em torno De 20 mil habitantes Eu não sei Qual que é A população Da cidade De Pontal Do Araguaia Né? Mas são Deve ser entre Essas duas aí Ou menos Ainda aqui Que era a garça Não sei Não vou tecer Comentário aqui Eu sei Já tô dando palpite Já tô dando palpite De repente O palpite é errado Então vamos ficar Só na minha mesmo Né gente? Então quer dizer Que a gente fez O mesmo trajeto Só em sentido Contrário Hoje Agora sim A gente tá fazendo O mesmo trajeto Sentindo o contrário E agora a gente vai Pra Cidade de Palmas Então a gente vai Entrar ali Sentindo Santa Fé Santa Fé Do Goiás De Goiás E daí nós vamos Pra Como é que é o nome Da cidade? Britânia É Passar por Britânia Uruanã Uruanã Tudo isso Nós vamos passar Novo Crixás Novo Crixás Curupi E vamos passar De novo Em Paraíso Do Tocantins Vamos ver Já quase saí Da cidade Chegando aqui No posto Que a gente Durmiu Né? O posto Que a gente passou A última noite Aí A última noite Que a gente Veio Pra Não A gente Passou aqui Né? É Porque depois Teve mais uma noite Que a gente Dormiu lá Em Tampo Verde Antes de chegar Na verdade A última vez Que a gente Esteve aqui É Quando a gente Fez o vídeo Que passou por aqui Isso Esse posto Aqui Esse posto Aqui É isso aí Gente Opa Deixa eu ir devagar Aqui Porque não Era pra desviar Pra dar espaço Aqui Mas não Tá muito ruim A estrada Bem ruim mesmo Esse trecho aqui Mas chegando Galera É isso aí Que eu queria Explicar pra vocês É isso que eu queria Realmente Dizer Claramente Todos os mal Entendidos Que aconteceu Aí No vídeo Passado Por que Que nós Erramos Os nossos Comentários Tá Então Gostaria de pedir Desculpa Mais uma vez Aos moradores Aí Da cidade De Aragarça Que pode ter sentido Ofendido Por nós Ter falado As coisas Erradas Tá Então E de Barra Do Garças Também E de Barra Do Garças Também E minhas Desculpas Por aí Tá ok Gente E eu vou Ficando por aqui Agradecendo A todos Vocês Por mais Essa visualização No meu canal Por terem assistido Mais esse vídeo E pedindo Se você não for Inscrito No canal Se inscreva Acione o sininho Pra receber As notificações E Deixa eu segurar Aqui Pra ele Passar Ah não A gente vai Só manobrar Tá E E E Deixa seu comentário Aí Agora Falamos Certo Falamos Errado O que Que deu Aí Tá Fala pra Gente Tá ok Galera Nós vamos Ficando por aqui Agradecendo A todos Meu Muito Obrigado Um forte Abraço Fiquem Com Deus E Que Deus Os Acompanhe 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 Acompanhe